Ramin D'Also Nogueira Ramin D'Also Nogueira Eu nasci em 26 Em 16 de 26 Não lhe dava Eu sou de lá, mas por enquanto Eu sou de lá Mas por enquanto toda nasci Pra me distrair também Eu não tenho mãe Nem tinha mulher, sou viúva A minha mulher era da repressoral, mas Deus chamou Aí eu fiquei e só Eu não sei, em Fortaleza, não quero ir pra lá Eu gosto do meu terreninho Onde eu nasci de criança, gosto de trabalhar E criar dois bebinhos Se eu achasse um homem Que tinha essa propriedade pra me entregar Eu não lembro não, nunca bebi nada Bebida nem uso, não senhor Nunca bebi, nunca fui uma festa Nunca fui um jogo E nunca tão bem Dei brigando por ninguém Eu só sei trabalhar e respeitar o povo Ficou assim que meu pai me trouxe Agora eu fui casado Bate e riu, minha mulher morreu Música 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 Música